Música Para o Superior Tribunal de Justiça, seguro DPVAT não configura relação de consumo e por isso associações de defesa do consumidor não tem legitimidade para atuar em ações de pagamento da cobertura do benefício. O DPVAT é um seguro obrigatório criado em 1974 para amparar vítimas de acidentes de trânsito. Vale lembrar que as relações entre proprietários e seguradoras do DPVAT não são abrangidas pelo Código de Defesa do Consumidor, como explica este advogado. Justamente por ser um seguro instituído por lei, que tem o caráter social e que transcende o direito individual de cada pessoa. No STJ, os ministros da segunda sessão julgaram recentemente um recurso onde uma associação de proteção dos consumidores foi considerada ilegítima para pedir judicialmente diferenças relativas ao pagamento do seguro DPVAT. O caso envolvia uma associação de donas de casa de Minas Gerais que propôs uma ação civil pública para indenizar vítimas de acidente de trânsito. Em primeira instância, o juiz determinou o pagamento das diferenças pleiteadas. O recurso foi proposto por duas seguradoras que alegaram que a associação não poderia ajuizar a ação. Mas o Tribunal de Justiça Mineiro manteve a decisão por entender que o seguro DPVAT caracteriza uma relação de consumo entre os beneficiados e as seguradoras. O caso chegou ao STJ, onde o ministro Marco Aurélio Belize destacou que o seguro é uma obrigação imposta por lei, sem qualquer acordo de vontades. Para o ministro, não há relação de consumo neste caso e, por isso, não é correto atribuir a uma associação com fins específicos de proteção ao consumidor legitimidade para tutelar interesses diversos. Por maioria de votos, os ministros da segunda sessão julgaram extinta a ação, sem julgamento de mérito. Legenda por Sônia Ruberti